Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, para quem acompanha a estreia desse episódio do nosso Bem Viver. Essa data foi instituída pela ONU para chamar a atenção de toda a população sobre os problemas ambientais e a importância de cuidar dos nossos recursos naturais. E aqui no Bem Viver você conhece iniciativas de todo o Brasil que promovem a preservação da natureza e o cuidado com as pessoas, afinal nós também fazemos parte do meio ambiente. Antes de tudo, preciso fazer um agradecimento especial às nossas retransmissoras. A partir de hoje nós estamos também na TVE Bahia. Que orgulho e que alegria fazer parte dessa programação incrível que a gente admira tanto. Então fique à vontade e vamos para a nossa prosa. No momento agroecológico nós vamos conhecer as mulheres que estão à frente da produção de cogumelos orgânicos na zona rural de Florianópolis. Depois no Alimenta Saúde você vai descobrir os benefícios de uma fruta nativa da Mata Atlântica, a Pitomba. Tem receita no quadro Comida de Verdade. A Letícia Massula vai ensinar um arroz com ovo e ora pro nobis. No quadro de entrevista a gente trouxe o jornalista Vitor Mattioli do podcast Prato Cheio para falar sobre os bastidores que influenciam as nossas escolhas na alimentação. E ainda tem mais com Dica de Saúde e Cultura. Então fica com a gente que o Bem Viver está só começando. O Momento Agroecológico abre o programa de hoje. A gente vai para Ratones, distrito da zona rural de Florianópolis, conhecer as mulheres que estão se destacando na produção de cogumelos orgânicos. Elas defendem que os cogumelos deveriam estar mais presentes na nossa alimentação porque são muito saborosos, fazem bem para a saúde e ensinam algumas lições importantes sobre a harmonia entre cultivo e cuidados com a natureza. Um bairro pacato e afastado do mar, onde o desenvolvimento é pequeno e não há grandes empreendimentos imobiliários. Em Ratones, zona rural da ilha de Florianópolis, quem chama atenção não são as praias e nem o turismo, mas a agroecologia e os laços comunitários. É lá que fica a Chácara Clara Noite de Sol, que é precursora na produção e certificação de cogumelos orgânicos. A fungicultura está crescendo muito no Brasil. A gente fica muito assombrada de como tem poucos produtores. Nós aqui no sul do Brasil somos muito, muito poucas. Então eu incentivo, eu acho que tem que ter mais cogumelo na mesa. É uma comida super variada, as crianças adoram. E cogumelo orgânico, por favor, porque faz bem para a saúde, física, mental, espiritual. É um desenvolvimento pessoal. As fungicultoras Juliana e Leilin vivem há seis anos na Chácara Clara Noite de Sol, dois deles produzindo os cogumelos. O nome do local tem relação com a busca das duas pelo equilíbrio com a natureza. A filosofia se integra também ao modo de cultivo dos cogumelos e se adapta a todas as estações do ano. Por lá são produzidas variedades do gênero Pleurotus, o popular Chimége, e são os mais adaptados ao clima da região sul do país. Na primavera e no verão é tempo do Chimége branco, do rosa e do amarelo. No outono e inverno a variedade é a cinza e a fênix, também conhecido como Chimége marrom. O cogumelo pardo, uma espécie mais rara dos Pleurotus, fecha a lista da Chácara. A gente escolheu as seis variedades justamente para trabalhar com a sazonalidade, então a gente não faz climatização do nosso espaço de cultivo, das salas de cultivo, e aí a gente então opta por produzir as variedades que se adaptam às temperaturas que a gente tem ao longo do ano. A produção é certificada pela Rede Ecovida de Agroecologia. A produção de substrato, meio nutritivo onde o fungo vai se desenvolver, é a primeira das etapas e também a mais trabalhosa. O substrato imita um tronco de madeira, que é a forma como os fungos crescem na natureza. Para a preparação é utilizado farelo de cereais orgânicos e serragem de eucalipto bruto. A madeira é proveniente de extração legal e sem nenhum processo químico. O cogumelo é só uma parte da vida de um ser vivo, que é um fungo. Do mesmo jeito que uma laranjeira produz laranjas em um momento da vida, o cogumelo é um momento da vida do fungo. Então a gente tem que cultivar primeiro o fungo para depois poder brotar cogumelo e colher cogumelo. Antes da pandemia, toda a produção de Juliana e Leilin era comercializada por pedidos ou na feira comunitária de ratões. Vegetariana, Elza vive há mais de 25 anos na comunidade. Hoje ela recebe uma cesta semanal com 400 gramas de cogumelos. Consumir os produtos que elas produzem ajuda não só a nossa saúde, como ajuda o pequeno produtor a melhorar, a ir para frente. Então acho que é um cuidado que a gente tem que ter, consumir local, procurar consumir orgânicos. Isso aí, vamos consumir mais, apoiar pequenos produtores. Mas quando a gente fala de cogumelo, tem que fazer um alerta. A estimativa é que existam mais de 200 mil espécies, mas dessas, só 10% são comestíveis. As outras têm substâncias venenosas. Então nada de pegar direto da natureza. Cogumelo tem que ser da feira ou do mercado. Vamos para o Alimenta Saúde. Semana passada a gente introduziu o assunto das frutas nativas. Se você não viu, recomendo que depois você assista. Aqui no Brasil, os nossos biomas têm uma variedade muito grande de frutas, mas a gente não conhece muito delas. Na verdade, as frutas que mais fazem parte do nosso dia a dia são de outros países, como a banana, por exemplo. Só que consumir as nossas frutas nativas valoriza o nosso meio ambiente e cultura, gera renda para pequenos produtores, além de enriquecer muito a nossa nutrição. Hoje a fruta nativa que a gente vai mostrar é a pitomba, que vem da Mata Atlântica. A pitomba, essa fruta que é nativa da Amazônia e Mata Atlântica, além de doce e suculenta, preserva riquíssimas vitaminas e propriedades, especialmente a vitamina C, que ajuda na produção de colágeno, absorção de ferro e melhora do sistema imune. Mas os benefícios da pitomba não ficam restritos somente à polpa. A casca e as sementes reservam grandes propriedades nutricionais. Na Universidade Federal do Pernambuco, eles avaliaram a casca da pitomba e conseguiram observar uma grande quantidade mais elevada, vamos dizer assim, de minerais, como cálcio, magnésio e potássio, e fatores antioxidantes. Mas outros estudos também relatam a sua função benéfica da semente em relação para matar as pragas das lavouras, principalmente em plantações de soja, milho e feijão. Esse fruto nativo brasileiro é homenageado anualmente há mais de três séculos na festa da pitomba, que ocorre no município pernambucano de Jaboatão dos Guararapes. Se diverte, chamo alguns cantores daqui da região, até de fora já vieram também, a gente se diverte bastante mesmo. O consumo do fruto da pitomba aqui é bastante comum para a gente, a gente gosta pra caramba, a gente consome até doer o queijo. Além do consumo direto, sua versatilidade pode ser explorada no preparo de licores, doces e geleias. O peró de tudo é que não há até hoje uma evidência científica sobre a contraindicação da pitomba. Mas é claro que nada em excesso faz bem. Então aproveitem, utilizem a pitomba, se beneficiem em relação aos seus benefícios, né? Mas tudo com moderação. Com tantas propriedades nutricionais, essa fruta que faz parte da cultura brasileira garante mais sabor e saúde no dia a dia de quem consome. Caroline finaliza ensinando uma receita de drink fácil, utilizando a pitomba. E você só precisa de uma água com gás, um sumo de limão tai chi, cinco pitombas, três morangos, algumas especiarias como hortelã, anis estrelado, pau de canela. E caso você opte por algo mais docinho, acrescentar algumas gotinhas de xarope de baunilha. E só com esses poucos ingredientes você consegue aproveitar um final de semana, um aniversário, ou só mesmo porque você está querendo fazer algo gostoso, saboroso, saudável, refrescante, cheio de benefícios aí para você e para a sua saúde. Engraçado, né, que o consumo das frutas nativas costuma ser muito regional e para o resto do país elas acabam sendo vistas como frutas exóticas, mas não, né, gente? Vamos conhecer e vamos valorizar as coisas da nossa terra que a gente só tem a ganhar. Agora te convido para ir com a gente para a cozinha, aprender mais uma receita com a Letícia Massula no quadro Comida de Verdade. Hoje é um prato bem farto para alimentar um montão de gente e que leva um tipo de ingrediente que a gente sempre fala por aqui da importância, que é uma panque, planta alimentícia não convencional. Então vamos lá, vamos aprender a fazer esse arroz com ovo e ora pro nobis. Oi Luana, tudo bom? A receita de hoje é mais uma vez com ele, o meu queridinho, o arroz. É que com arroz orgânico, safra recorde, a gente não perde nenhum grão. E é exatamente o que eu fiz hoje, uma receita de reaproveitamento de arroz. Arroz misturado com ovos, abobrinha batida, ora pro nobis. Uma delícia e são cinco minutinhos para fazer. Vem comigo que arroz aqui nessa casa não sobra nenhum grão. Para a receita de hoje, você vai precisar de arroz dormido, é claro, abobrinha batida, ora pro nobis, queijo ralado, pimenta seca, ovos, manteiga, talos e a parte verde da cebolinha verde. Como eu disse, aqui em casa não se perde arroz. Você sabia que é possível congelar arroz? Sim, eu vou colocando assim em saquinho e vou juntando quantidade até ter o suficiente para fazer várias receitas, como esse arroz de hoje ou bolinho de arroz, eu guardo no congelador. Na hora de usar, eu tiro e deixo na geladeira até descongelar. O que a gente vai fazer aqui hoje é uma receita de reaproveitamento de arroz e vai ficar tipo um carbonara de arroz, só que sem carne. A gente vai usar ovo, um pouquinho de queijo, manteiga. Vocês vão ver, vai ficar aquela consistência cremosa do carbonara, como se fosse um molho, só que em vez de massa, arroz dormido. Vem comigo, é simples. Começar com a manteiga. O arroz tipo agulhinha, arroz de grão longo, ele endurece quando esfria. Assim, toda vez que você quiser reaproveitar, é importante reaquecer com um pouquinho de água para hidratar o grão e aí ele vai voltar a ficar macio, como se fosse novo. Essa é uma super dica de reaproveitamento de arroz. O arroz está bem hidratado. Ele está voltando a ser quase um arroz fresco. Aí eu vou juntar aqui os talos de cebolinha. Eu podia ralar abobrinha, mas eu quis mostrar para vocês uma técnica super de antigamente, coisa que a minha avó fazia. Bater abobrinha na faca, como se fosse ralada. A textura fica diferente, é uma graça. E evoca um monte de memória afetiva. Vou colocar um pouquinho de sal. Para quem não conhece, essa folhinha aqui é a Ora Pronobis. É uma panque, uma planta alimentícia não convencional. Ela é super rica em ferro, em proteína e é muito usada na comida mineira. Eu tenho o pé no quintal, estou sempre colocando ela nos pratos. Está tudo bem quente, a gente ainda tem umidade. Agora é o segredo. Veja só. A gente vai apagar o fogo e colocar o ovo, mexendo. Ele vai cozinhar no calor residual, que nem um carbonara. A ideia é ter um arroz cremoso. Então a gente mexe bem rápido, para não deixar o ovo coagular. Olha que delícia. Agora a gente vem com o queijo ralado. Um pouco de queijo ralado. Vocês podem não acreditar, mas já está pronto. É isso. É aproveitar o que tem na geladeira, colocar tudo na panela, jogar o ovo, fazer ficar cremoso. É isso. Eu vou servir, vou colocar um pouco de cebolinha verde e um pouco de pimenta seca no prato já. Olha que beleza que vai ficar. Pratinho vermelho como meu coração. Olha. Parece um risoto, mas não é. É tão somente um arroz reaproveitado, muito bem reaproveitado. Olha só. Agora a gente vai colocar cebolinha verde e pimenta seca. Aqui. Vocês viram que ainda ficou um pouquinho de arroz na panela? Pode ficar tranquilo, vai sobrar nada não. Depois eu vou pegar as colheradas e vou fritar. Já é um bolinho de arroz? Pronto. Olá, companheiros e companheiras. Meu nome é Josiane, eu sou uma mulher camponesa, sem terra, advogada popular, militante no setor de direitos humanos da MST. E acampada no acampamento Terra Livre, município de Clevelândia, no estado do Paraná. Aqui agora eu estou na horta, onde a minha família produz alimentos saudáveis, que tem tanto servido para nos alimentar, quanto também tem possibilidade que a gente consiga contribuir nas ações de solidariedade que o MST tem promovido aqui na região. Aqui no acampamento, juntamente com as demais famílias e outros companheiros da militância e do MST, temos feito luta por justiça social, por uma sociedade mais justa, por um mundo mais igualitário. Também lutamos por terra, por trabalho, por moradia, por saúde e educação. E também aqui fazemos a luta pelo direito de bem viver. Assim como é daqui que temos acompanhado o programa Bem Viver, e mandamos um abraço do acampamento Terra Livre para todos que acompanham e produzem esse programa. Obrigada, Josiane, por participar aqui com a gente, representando a mulher camponesa, a militância pela democratização da terra. Um abraço para você em nome de toda a nossa equipe e abro o convite para você de todo o Brasil que quiser participar aqui do programa, deixar o seu salve, coloca o teu vídeo nas suas redes sociais e marca a hashtag Bem Viver na TV, que a gente vai olhar e trazer aqui para o programa, vai ser um prazer te receber. Agora, olha só essa curiosidade preocupante. Você sabia que o leite condensado já foi considerado alimento para bebês e era vendido como mais nutritivo que o leite materno? Esse fato é um exemplo sobre o quanto as nossas escolhas alimentares são ditadas muitas vezes por interesses que estão muito além da nossa vontade e do que é melhor para todos nós. O nosso quadro de entrevista de hoje é para refletir sobre isso. O convidado é o Vitor Mattioli, jornalista do podcast Prato Cheio. Ultimamente tem se falado muito que comer é um ato político, né? Isso virou quase um lugar comum. Acho que as pessoas estão cada vez mais percebendo como o que a gente come, as escolhas alimentares que a gente faz, como tudo isso está muito embebido em significados políticos. Então, quando você escolhe que você vai fazer a sua própria comida ou se você vai pedir essa comida em algum restaurante, se você vai usar um aplicativo para isso ou não. E se você faz as suas compras, se você compra os seus alimentos, aonde você faz essas compras? Você compra na feira, na quitandinha do bairro ou você compra numa grande rede de supermercados? Todas essas escolhas alimentares têm impactos sociais, têm impactos econômicos, que são gigantescos e que extrapolam a nossa cozinha. Pouca gente sabe, mas o leite condensado é um produto extremamente antigo, do século XIX, que se popularizou nas guerras, porque ele era prático, tinha uma durabilidade alta ali dentro da lata. E depois do fim da guerra, a Nestlé tinha que fazer alguma coisa com toda essa produção enorme de leite condensado que eles tinham. E a primeira destinação que eles deram para o leite condensado foi alimentação infantil para bebês, para recém-nascidos. O que hoje para a gente parece surreal pensar em dar leite moça para um recém-nascido, mas eles ofereciam esse produto como se fosse mais seguro e mais completo do que o leite materno. Na década de 50, mais ou menos, surgem as fórmulas infantis, aqueles substitutos, de fato, para o leite materno, e o leite moça perdeu um pouco de espaço. E as pessoas também não estavam mais confiando muito nessa história de dar leite condensado para os bebês, aquela quantidade enorme de açúcar. Então, o que eles fizeram foi contratar uma equipe de pessoas para criar receitas e para modificar a doçaria brasileira para que bolos, doces, coberturas, para que o beijinho tradicional, por exemplo, para que o pudim de leite, todos eles fossem feitos com o leite moça e não mais com leite e outros ingredientes. Esse é um caso muito simbólico de como uma empresa pode usar o seu poder financeiro, o seu poder de marketing, o poder afetivo até que ela tem sobre as pessoas, sobre o imaginário das pessoas, para construir hábitos. As empresas que fazem, que usam estratégias parecidas com essa da Nestlé, o que elas fazem é forjar hábitos alimentares e acabam substituindo hábitos tradicionais. Então, a gente percebe isso, a gente tem comprovado já em dados, por exemplo, da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, de que o brasileiro tem cada vez mais se afastado de uma alimentação tradicional, do nosso famoso arroz com feijão, uma salada de folhas verdes e tomate, um pedacinho de carne, tem se afastado cada vez mais desse tipo de alimentação e se aproximado dos alimentos ultraprocessados, dessas preparações industriais, cheias de sal, gordura, aditivos alimentares. A atuação dessas empresas no front do marketing faz justamente isso, estabelece relações afetivas com as pessoas e cria hábitos, forja hábitos alimentares que cada vez mais se afastam dos hábitos tradicionais. Pois é, quanta coisa importante para a gente pensar, e se você quiser continuar no assunto, a gente indica esse podcast, o Prato Cheio, muito interessante, com informações e reflexões sobre os bastidores da alimentação, está nas principais plataformas de áudio, vale a pena. Agora vamos mudar de assunto, falar de saúde pública. O tema é doação de sangue. Segundo o DataSus, entre janeiro e novembro do ano passado, as doações de sangue tiveram uma queda de quase 10% em relação a 2019, e essa tendência de queda continua. A pandemia está influenciando nisso, claro, mas doação de sangue é algo que não pode parar. Então vamos para a dica de saúde, com alerta do Carlos Roberto Jorge, médico da Fundação ProSangue. Meu nome é Carlos Roberto Jorge, sou médico da Fundação ProSangue, e estamos passando por um momento muito difícil com relação aos estoques de sangue, sendo que o sangue mais comum, que é o O positivo, está em falta. Então nós estamos em emergência de estoque do sangue O positivo e dos tipos RH negativos. Então, por que nós estamos pedindo doador de sangue? Por que doar sangue é importante? Porque salvamos vidas. Então, apesar da pandemia, temos pacientes com patologias que, para se manterem vivos, precisam receber transfusão de sangue. É importante a doação de sangue para mantermos os nossos estoques. O benefício para o doador qual é? É um benefício psicológico. Por quê? Porque o doador vai doar sangue e vai ajudar alguém. Então, a gente deve ajudar alguém sem saber a quem. Fica aí o apelo. E se você for doar, os Hemocentros estão fazendo agendamento para evitar aglomeração. Então, procure o Hemocentro da sua cidade, que eles vão te dar todas as informações. Vamos agora para o nosso toque especial, final de cultura. Artistas indígenas de todo o Brasil têm fortalecido a luta por direitos e representatividade, com trabalhos inovadores. No Mosaico Cultural de hoje, você vai conhecer alguns dos músicos à frente disso, do rap ao heavy metal. Na cerimônia de abertura da Copa de 2014 no Brasil, um garoto indígena de 13 anos conseguiu burlar o esquema de segurança e exibir uma faixa de protesto pedindo demarcação já. Era Verá de Guacamirim, da aldeia de Krukutu, em Parelheiros, São Paulo. A vontade de falar para o mundo sobre a luta dos povos indígenas fez o jovem virar rapper, o Kunumi MC. A gente fala que a luta do povo indígena é uma luta só, é a luta de todos, porque é uma causa que vai valer para todos. A gente luta mais pela questão de terra, de demarcação. Os brasileiros não querem, tipo a mídia, não querem dar a voz para o povo indígena. Então, com isso, a gente decidiu pegar uma arte dentro da música, que é o rap, para poder falar. Rap nativo é a forma que Kunumi chama seu estilo, uma criação musical a partir da visão sobre a própria cultura, que vem da etnia mbiá-guarani. Além do rap, suas produções mais recentes trazem cânticos sagrados. Rap é um estilo do povo negro. Então, o índio indígena descobriu o rap, porque ele gostou muito do ritmo, mas não pegou o rap à toa, tipo, só a batida. A gente pegou o estilo, mas também transformou em um rap nativo. Tipo, trouxe toda a realidade, o instrumento, a história, no rap. Porque não é só cantar rap, porque é um rap diferenciado. Porque a gente fala uma realidade que ninguém sabe ainda. É uma história, chamando todos os ancestrais, falando da natureza. A natureza, a ancestralidade e o sagrado também são temas centrais nas músicas da banda brasiliense Arandu Aracuá, nome que em tupi antigo significa saber do cosmos. Há mais de 10 anos na ativa, eles são a primeira banda de heavy metal a cantar nos idiomas tupi antigo, xerente e xavante. A gente defende os povos originários, a gente defende a natureza. E quando você ouvir a nossa música, por mais que você não entenda, que a maioria das pessoas, infelizmente, não vão entender os idiomas indígenas, ela vai sentir e perceber que fica aquela história de que a música transcende as barreiras, os tipos de idiomas que qualquer pessoa do mundo pode se conectar e sentir, sem necessariamente saber o que a letra está falando. Além da guitarra, contrabaixo e bateria, instrumentos tradicionais no metal, a banda utiliza viola caipira, além de instrumentos indígenas, como apitos, flautas e chocalhos, produzindo também uma sonoridade experimental. O objetivo da banda sempre foi isso, assim, enquanto compositor, músico, educador também. Na verdade, é sempre ter esse espaço de fala que é totalmente diferente, por exemplo, das lideranças indígenas que estão na linha de frente, que estão na aldeia ou que estão procurando o seu espaço. Eu sou a artista, né? Então, a nossa forma de contribuir é outra. E o legal é que a gente também vai para espaços, a gente ocupa espaços que outras pessoas não ocupariam. Então, a arte é muito legal por isso, né? Esse foi o Bem Viver. Muito obrigada pela sua audiência. A gente espera te ver semana que vem com mais um episódio inédito. Se você quiser continuar com a gente, continuar a nossa semana com informações sobre alimentação saudável, agroecologia, meio ambiente, tem o Bem Viver na rádio, de segunda a sexta, às 11 da manhã. No nosso site, você encontra todas as informações sobre como sintonizar. É rádio.brasildefato.com.br. Você também pode ouvir nas principais plataformas de áudio. É só procurar por programa Bem Viver. Eu fico por aqui. Te vejo logo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto